O pai fica bravo. Ah, eu não acredito nisso. O que foi, Edson? O que aconteceu que você tá bravo, bravo, meu querido? Fala aí. Juliette, é que o nosso filho, que é o Lucas, desobedeceu na escola. Ela falou fofoca pros alunos e até na hora do lanche, ele contou uma piada ruim. Ah, não pode ser nisso. O meu filho, Lucas, desobedeceu na escola. Não acredito. Eu vou fazer uma coisa com ele pra ele aprender uma lição. Agora deu ruim. Ai, só doeu. Papai alegre de um filho mais novo que tirou 10. Parabéns, filho. Vou ter um presente pra te dar. Um selo... Um Samsung Galaxy J5 Prime. É igual do primo do Miguel, que se chamava Gustavo. Só que não é branco igual o dele. É azul. Que é a sua cor favorita que você gosta. Eba! Uhul! Eu vou ganhar um celular! Mas o Lucas não vai ganhar nada. Ele sempre desobedece na escola. Oh, oh... Eu acho que deu ruim. Lucas! Agora... Agora não adianta. Vou chamar a polícia. Que? Você tá preso. Mas preso policial. Você vai ficar aqui por mil dias. Mil dias? Uhum. Por... Por... O que você... O que você... O que você fez? Vai ficar aqui mil dias. Você foi não educado. Não! Não! Isso não pode ser! O que você fez? Ouá. Há. Ahá. Ahá.